Na minha infância quis um kart, não tive nenhum só boy Vira piloto de Fórmula 1, todo pivete quer ser bombeiro, eu tinha outro sonho Cartal vigiada, preserve, recarregando o kart eletrônico Nos M, inteligência em prol de nenhuma empresa Só pra pôr micro câmera, pra gravar sua senha, deixar a vítima surpresa